Doc Doc, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. 3h40 da manhã, nós recebemos um chamado agora, foi de urgência, provavelmente um infarto do coração e nós vamos fazer esse atendimento agora. Nós temos que ir, tá? Dá licença. O paciente atendido em tempo hábil, constatamos realmente uma dor torácica muito forte e uma dor muito típica, uma dor que começa no peito, irradia para o braço esquerdo e também o paciente relatou que vai até as costas e o pescoço. Nós chamamos esse tipo de dor como dor típica do infarto. Um antecedente pesado de diabetes, hipertenso e conversando com a família também, nós percebemos que ele também é um paciente com colesterol alto. Era o que suspeitávamos. Essa é a realidade de muitos pacientes. Pacientes compensados, diabetes sem controle, hipertensão sem controle e colhemos a informação também que paciente tem colesterol sem uso de medicação. Provavelmente, um infarto do miocárdio. Hoje nós estamos com a doutora Valéria Braille, do Instituto Domingo Braille. Ela é cardiologista clínica e a gente vai falar um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio nesse momento. Bom, para começar, acho que precisamos definir o que vem a ser um infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio acontece quando o músculo do coração, ele é um músculo como qualquer um outro de nosso organismo. E apesar dele, do coração, ser um órgão que manda sangue para o corpo inteiro, o músculo dele também precisa se nutrir de sangue. Quando as artérias que irrigam o músculo do coração sofrem um entupimento, oclui aquela passagem de sangue para irrigar o músculo do coração, isso é um infarto. Nós temos duas situações. Se ele chegar num hospital que tenha recurso de atendimento cardiológico, ou seja, hemodinâmica, cateterismo, ele vai direto para a sala do cateterismo fazer uma angioplastia de resgate, que a gente chama. Porém, porém, isso é muito importante que eu vou falar agora. O mais moderno que tem para fazer hoje em dia, se você não está num hospital que tem hemodinâmica, é o médico te tratar a princípio com esse soro que vai dissolver o seu coágulo, estabiliza-se em seu primeiro caso. Enquanto você está ali tomando soro e reestabelecendo a sua circulação coronariana, o médico já vai contatando o outro hospital. A situação é muito drástica. Então, o que eu devo fazer para eu não ter que chegar nesse ponto aí de tanta medicação, intervenções cirúrgicas? Precisa começar a fazer prevenção já é nas crianças. Não é esperar o garoto, o filho ter 25, 30 anos, não. Essa pessoa precisa já, a partir do segundo ano de vida, o quinto ano de vida, saber que ela tem uma doença de carga genética. Para prevenir o infarto, você precisa controlar os seus níveis de colesterol, praticar atividade física. Não fumar, controlar o diabetes, não deixar que ele descompense, evitar o estresse, controlar a hipertensão e manter o peso ideal. Na alimentação, o consumo precisa ser mínimo de sal. A exigência é que seja de 4 gramas ao dia. Você consegue, então, evitar esse tipo de doença, que é o infarto tributário. Como é bom a gente desfrutar das delícias dessa vida. Lembre-se, a sua parte é a prevenção. Mas se você precisar de alguma ajuda, procure o médico.